E aí galera, estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante Como vocês podem ver, estamos em uma missão noturna, vamos usar um Maverick que é muito útil à noite O AGM-65D, vamos configurar ele aqui, está selecionado, vamos fazer uma configuração aqui para o nosso TGP Em Start, Nest, vamos descer a seta até THRTL, vamos configurar o SLEO dele aqui para 8 Aí o sensor do TGP no chão vai se movimentar mais lento, beleza? Vamos colocar esse aqui em preto, não é importante, mas eu gosto, fica melhor para mim trabalhar Vamos ligar o nosso TGP, AG, ligado, configurado, opa, só manda ele para lá, China Hat Longo Outro Zoom, no vídeo anterior eu usei um recurso chamado Force Correlete no nosso botãozinho aqui Vamos usar ele para frente, nesse sensor aqui, de luz, e para trás, esse outro sensor aqui Aqui tem uma escala que pode usar em qualquer uma delas, beleza? Vamos dar um zoom aqui Vamos configurar o SLEO do Maverick também, vamos colocar 0.5 para o Maverick Ligado Antes disso, vamos travar o nosso sensor aqui Vamos criar um SP aqui em cima do nosso alvo Olha como é que o SLEO ficou lentinho, ó Beleza? Vamos criar um SP aqui Beleza? O SP criado, vamos tirar o sensor de navegação de cima Vamos mandar o nosso Maverick para lá Porque já estamos a 12 milhas, próximo do travamento do Maverick AGM-65D, pessoal Esse aqui é um zoom com China Hat Longo Se você der mais outro toque para frente, ele dá outro zoom Bom, já está configurado, travado, só esperar chegar no alcance aqui, pessoal AGM-65D, para usar à noite Como falei, pessoal, vídeos curtos Se não, sabe como é que é, né? Estamos a 15 milhas Só um pouquinho, ele chega no alcance do míssil aqui Simulador de voo de combate para iniciante, pessoal Só uma informaçãozinha simplesinha aqui AGM-65D, para se usar à noite Então usamos o... Algum sensor de luz, só para vocês verem Para ficar mais visível do alvo Olha aí, 11 milhas Ainda não está no alcance dele Beleza, aqui ó, já está contando Já está no alcance Nove Vamos ver como é que ficou o slew dele Olha lá, não travou Mas se você der uma mexidinha Espera aí Olha lá, travou Beleza, em 8, pode atirar Maverick descendo Vamos tirar esse zoom aqui Vai ficar bonito a hora que acertar o alvo ali Maverick está descendo, pessoal É, atirar à noite é mais complicado, né? Com esse breu aqui do lado Você tem que concentrar em outras coisas Mas se isso é eficiente, pessoal Espera aí que o Maverick está descendo Vamos ver ele acertar o alvo ali O AGM-65D Para se usar à noite Ele é eficiente à noite, pessoal Olha, chegando, ó Eficiência Gostaram, né? Informação simples e rápida É esse aí, pessoal AGM-65D Para se usar à noite E alguns sensores de luz, né? Valeu? É isso aí Fui! Até o próximo, pessoal! AGM-65D